Vou no horário das 10 da manhã, temos a União acabando de chegar aqui na rodoviária, e o G7, e Montes Claros para Uberlândia, e a União acabando de chegar em todo o mar. Açaí no interior da Transnorte, Rio de Janeiro, Montes Guários, acho que esse que é o oficial, achei que era um DD. Sobradinha de Transnorte, 47.500, acabando de sair também, esse vai no sentido Montalvânia, vai passar lá na terrinha em Januária. Montes Claros para São Francisco, o motorista está parecendo o meu amigo Clayton, 48.200, 48.200. Montes Claros, São Francisco, um horário extra, motorista Clayton, gente boa, gente fina, está aí conversando com ele ali. E União aí, 10.352, Montes Claros, Uberlândia. Estão aqui, produzindo o conteúdo para vocês. Chegando aí, um G8 da Catedral de São Paulo para Recife, lá no Pernambuco. 22.491. Agora no horário das 10.50. Olha aí, o G8. Mercedes-Benz A500 RSD. O que é 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.